Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo para vocês Builds de Lance Master, ou Glavier, ou Lanceira. Vamos falar Lanceira em português? Eu peguei aqui no site Loava, e tem gente que fala Loava, tem gente que fala LoaWA, eu digo Loawa, que é o site de database e builds do coreano. Tem aqui todos os jogadores, todos os itens levels, todos os equipamentos, tudo, 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 tudo sobre todos os jogadores. Eu peguei o top 3 dos jogadores coreanos de Lanceira e suas builds. Vocês podem ver aqui que a gente tem mais 25 em todas as partes, tem a Build Stone, tem os Charms, tem tudo. Bom, o jogador ladder é o top 1 em item level e progressão com o Lance Master, e vocês podem ver aqui o que ele está jogando, tá? Ele está usando o nosso querido engraving de Climax. A Lance Master tem dois engravings principais, o Climax e o Moderation, ou Temperance, eu não sei como é que vai vir chamando para a gente, tá? O Climax, ele aumenta o efeito da sua passiva quando você troca de instância. Azul para vermelho e vermelho é para azul. E o nosso glorioso Temperance ou Moderation, ele exclui, você não tem mais skills vermelhas e ele te torna no mono azul, porém ele aumenta o seu dano em 36%, tá bom? Essa é a Build padrão, tá? As skills não estão aqui, mas se você quiser acessar o site LoWawa, você pode vir aqui na parte de skills e ver o que o cara está usando de runa e tal, né? Os níveis, os tripods, etc. Não vou entrar nisso agora. O mais legal para vocês irem já farmando a partir de agora são os engravings. Então, o Lance Master usa Sharp Blunt Weapon, usa Cursed Doll, usa Mass Increase, usa Grudge. E aí você tem espaço para mais um engraving level 1. Tem um que usa Assault Captain e o top 3 usa um Abbreviation Ignore, que dá mais dano quando o inimigo está mais baixo. O Man to Man aqui é um caso à parte. Para o engraving de Climax, a gente tem aqui as alterações do buff que eu achei no vídeo do YouTube do criador Memorizer 9.2, tá bom? No Climax level 3, o engraving level 3, quando você troca da instância de lança para a instância de glaive, você vai do vermelho para o azul, você ganha, ao invés de 10%, 15% de dano, ao invés de 15% de taxa crítica, 25%, ao invés de ataque speed, 10%, você ganha 15%. E quando você faz o contrário, vai de azul para o vermelho, você ganha, ao invés de 10%, 20% de dano, o Crit Damage de 25% para 50%, esse status aqui é gigantesco no PvE, tá? O Crit Damage, ele já tem ali um adicional de 200%, com o King Blunt Weapon você ganha mais 50%, aqui você ganha mais 50%, ou seja, o seu Crit com a Lance Master vai dar 4 vezes o dano. E o Movimento Speed não tem mudança, mas esse aqui é o engraving de Climax, o engraving de Clássica, que provavelmente, se você jogar de Lance Master, você vai usar. Nós temos também o segundo melhor Lance Master do servidor europeu, que ele é completamente fora da curva, tá? Ele é um tanque, é um Lance Master bem tanque. Então, aqui, ele tem Firm Will, que é aquela skill que reduz o dano que você recebe em 30%. Ele tem Heavy Armor, level 3. Então, as defesas dele, tanto físicas quanto mágicas, são aumentadas. Cursed Doll dá um pouquinho de dano a mais. Ele tem mais ataque speed e move speed com o Elemental Absorption. E ele tem o Crisis Avoidance, que é aquela coisa que, quando você vai tomar um dano fatal, ele te deixa invulnerável por 3 segundos. E depois recupera um pouquinho do dano que você recebe com 15 minutos de cooldown. E ele usa aqui a build de moderação. Ele exclui completamente a build vermelha. Ele fica somente com as skills azuis, as skills de Glaive. E aí, ele tem um aumento de 36%. Não é uma build completamente focada em dano. Você pode ver aqui que o Combat Trades, por exemplo, ele tem mais Suppression. O Suppression é o Endurance. É o nosso Endurance. Então, é tipo... E tem um pouquinho de Swift, né? Então, é uma classe... É uma build baseada em resistência. É bastante dano. E isso aqui, pra mim, é bastante curioso, né? E eu dei uma olhada nessa build aqui, quis trazer pra vocês também, porque a Lance Master tem builds bastante diferentes. É claro que o coreano também tem conteúdos diferentes. Tem raids de 20 pessoas. Tem raids de level 60, que são extremamente difíceis, né? Precisa de funções um pouco mais específicas, como, por exemplo, funções de tanque. Mas, dificilmente, a gente vai ver algo assim no nosso servidor a curto prazo, tá? Tem outras builds de Temperance, de Moderation, pra DPS. Caso vocês gostem também de ter só um set de skills e bombar esse set de skills. Assim como algumas pessoas fazem com Gunslinger e com Dead Eye de eliminar ali algumas instâncias, tirar algumas armas, jogar com uma arma só, de pistoleiro, ou jogar só com os rifles e eliminar a pistola. Enfim, dá pra fazer. Então, eu queria trazer isso pra vocês, estas curiosidades, e eu espero que tenha chamado a atenção, ó. Loa WA, você vem aqui em Rankin, você tem todas as classes. Se não tiver traduzido, clica com o botão direito e vem aqui traduzir para o inglês. E aí você vem em Spearman, lanceiro, né? Tem todos os jogadores aqui, melhores colocados por item level. E aí você pode ver as builds, você pode estudar, você pode matar a sua curiosidade. Mas o mais importante, o mais legal é, se você quer jogar de lance master, já vai adiantando esses engravings aqui, que eu mostrei pra vocês. Ó, tem uma build aqui de moderação, ó. Com Adrenaline, com Grudge, com Sharp Blunt Weapon e com o Raid Captain. né, que aumenta o seu dano em 45% do seu aumento de velocidade de movimento. Então tá aproveitando aí também a mudança de instâncias e tal. É, aqui não tem mudança de instâncias, na verdade. Mas o aumento de velocidade pra você conseguir um daninho maior. Lembra que eu falei que também tem build só com set azul de habilidades pra você ter a sua classe de dano, né? Usa Swiftness e usa Crítico. E aí você pode também ter Temperance ou Moderation. Aqui mais uma build semi-tanque aqui, usando o Heavy Armor, além do Custid Doll, Elemental Absorption e outras possibilidades. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, posta aí no campo de comentários. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogo como Ogro. A Lance Master será minha manha, Gleyber. Se você tiver qualquer dúvida, cola na live, porque eu já tô chamando o canal de O Templo do Lanceiro, tá? O Templo do Lance Master. Aqui a gente vai cultuar o Lance Master. A gente vai ser nerdão de Lance Master. Os Lance Master vão todos rolar aqui pra trocar ideia e pra jogar junto, beleza? Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. O Templo do Lance Master